Aplicativo oficial da Mundo TV. Totalmente digital. Baixe agora mesmo. É grátis na Play Store. 24 horas ao vivo em todo lugar. Acesse app.mundotv.tv.br. Mundo TV. Totalmente digital. Ok, então aqui estamos uma vez mais para uvas e personalidades. Hoje, exatamente, com alguém que eu gosto de... Uma personagem bem conhecida do público aqui de Curitiba, que geralmente eu gosto de alguma forma puxar esse diferencial. Lida com visagismo, psicóloga há 20 anos, mas, de alguma forma, o nome dela profissional, Nani Visagista, tá? Mas, nos bastidores, eu realmente vi algo interessante. Ou seja, ela puxou a estrutura e a mentalidade do velho mundo em contrastante com a cor e a leveza do Brasil. Tangriani Ditrich. Ou seja, sobrenome alemão, velho continente, com Tangriani, um nome indígena. Ou seja, a contraposição do velho mundo, a estrutura cultural perante a leveza do novo mundo. Nani, obrigado por teres vindo, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Então vamos lá às perguntas difíceis. É assim, Nani Visagista lida com a particularidade, muitas vezes, avaliar um cliente, um amigo que se aproxima do teu espaço profissional e tu consegues adequar, de alguma forma, a personalidade, a postura, para fazer uma alteração para melhor da autoestima. Mas, por sua vez, também coordenas um vinho com a personalidade. Coincidências. Como é que é isso? Conta-me quem é a Tangriani e como é que foi essa evolução? Tangriani, o significado do meu nome, é única entre o céu e a terra. A Nani surgiu desde pequenininha quando eu não aceitava o nome ainda. Hoje, obviamente, aceito com todo carinho, mas não utilizo, porque realmente é o nome mais difícil. Mas a Tangriani e a Nani, que são as mesmas pessoas, que é a mesma pessoa, no caso, é uma mulher forte, uma mulher que... Eu falo que eu ressurgi da Fênix, né? Porque, depois de 14 anos de casada, eu consegui mudar a minha vida e ressurgir mesmo, e me recriar e me reinventar. Tenho dois filhos e uma missão muito linda na Terra, que é transformar a vida das pessoas através da imagem. Eu falo que, como visagista, a gente tem o poder de mudar comportamento através de uma nova imagem. Então, essa é a minha missão. É a autoestima das minhas clientes, elas se olharem no espelho e se reconhecerem. Eu sou esta pessoa, né? E, obviamente, mudar a vida delas. Pensas nessa questão como uma responsabilidade acrescida? Ou exatamente aquela pessoa entre a Terra e o Céu que veio cá para chamar o íntimo e a autoestima feminina no teu espaço? Sentes essa responsabilidade? Porque o teu nome, indígena, já diz isso. Tu sentes essa responsabilidade por ser essa pessoa entre a Terra e o Céu que vai puxar e levar a autoestima feminina dentro do teu espaço? Sentes isso como responsabilidade? Você sabe que eu nunca pensei como... Você está me trazendo isso agora, né? Como o nome, o significado do nome ter a ver com a minha missão. Mas, realmente, obrigada por ter trazido isso, né? Porque, realmente, a gente ganha um nome, né? E esse nome deve ter algum significado além do... Enfim, além do que a gente pode imaginar, né? Do padrão. E, realmente, eu me sinto responsável, sim, pelas pessoas que vão passar por mim. E eu acredito que Deus me deu uma capacidade muito grande em executar todas essas transformações. Durante o período académico de psicologia, tá? Tu enquadraste essa situação para reconhecer, a priori, a pessoa que se aparece à tua frente. Já surgiu alguém com uma lágrima ao canto do olho? Ao final do processo, a agradecer-te. Obrigado por fazeres isto em mim. Sou uma pessoa diferente? Semanalmente. Semanalmente. Eu tive um caso, essa semana passada agora, de uma menina que me procurou e eu não tinha mais horário para a semana. Só que ela me procurou dizendo que ela ia ser internada no dia seguinte. E na descrição, pelo WhatsApp, ela me fala que ela tem depressão profunda, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, anorexia. Ela pesa 34, 33 ou 34 quilos. Obviamente. Que eu fiz o quê? Meu horário de almoço foi para ela. Então, assim, semanalmente eu lido com esse tipo de situação de lágrima nos olhos, de, meu Deus do céu, isso, eu precisava ver isso. Isso sou eu de verdade. E nunca ninguém conseguiu atingir o que você conseguiu. Que é eu me olhar no espelho e me gostar. Inclusive essa menina, ela falou assim para mim, eu não tenho como te agradecer. Eu falei, engano o seu. Você tem como me agradecer. Daqui 20 dias, porque o prazo mínimo de uma internação em hospitais psiquiátricos são 20 dias. Daqui 20 dias, a tua irmã que está aqui me ligar e falar assim, fulana venceu. Ela conseguiu, ela teve força, ela teve atitude, ela teve garra, ela teve determinação. É isso que ela quer. Ela quer viver e fazer a diferença no mundo. É um exemplo, né, de muitos e muitos que acontecem no estúdio, com certeza absoluta. Ou seja, tu tens essa missão, tu tens noção disso, não é? É uma missão. A ti agora diz-me uma coisa, no meio disso tudo, onde é que entrou o vinho? Como é que puxaste essa questão da harmonização? É para acalmar a pessoa para não ter esse choque posterior? Ou é para a pessoa se sentir mais serena e encaminhar nesse percurso de vou ter essa mudança nas tuas mãos? Onde é que achou o vinho aí? O vinho, eu penso assim, ó, quando chega uma pessoa no meu estúdio que me procura, ela tem uma imagem atual, né? Ela tem uma imagem e qualquer imagem nos afeta de uma maneira emocional. Então, quando ela se olha no espelho, aquela imagem toca ela emocionalmente. Então, vai haver uma transformação a partir desse contexto, né? Do que eu estou vendo ao me ver no espelho, né? Eu estou vendo tristeza? Eu estou vendo felicidade? Eu estou vendo força? Peso? Desleixo? Que muitas vezes sai, né? Antipatia? Então, a partir do que essa pessoa está vendo, eu vou falar para ela, mas aí, isso é você? Né? O que você está vendo é você? E aí, a gente começa a trabalhar o que ela gostaria de transmitir através da imagem dela, como ela quer se reconhecer no espelho, o que ela quer sentir ao se olhar no espelho. Aí, vem a transformação. Aonde o vinho entra, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Creio eu que na hora de que você vai indicar um vinho a uma pessoa, exista realmente algo que na imagem dela te toque para que você julgue aquela pessoa pelo que você está vendo, né? Então, você pode ver, por exemplo, uma doçura numa pessoa e querer, não sei daí, é a sua parte, não é a minha, né? Oferecer um vinho com tais características. Porém, há o processo de transformação dessa imagem, onde, por exemplo, dessa doçura, ela quer transformar isso numa sensualidade, num poder, num autoritarismo, numa força. você reveja esta nova mulher de uma maneira, obviamente, diferenciada e aí o vinho provavelmente não será o mesmo a ser indicado. Então, creio que seja mais ou menos isso. Exatamente, porque assim, tu puxas a essência. Isso. Correto, é assim, é exatamente o mesmo processo, assim, a pessoa chega através de uma, eu costumo dizer que assim, a pessoa chega e ainda vem na cepa. Depois é colhida, depois entra no ambiente e depois diz assim, a tua casta é esta. Tu pés na essência da pessoa de alguma forma, harmonizas essa essência e a pessoa vai se auto-reconhecer. É um processo. Tu utilizas o vinho também como um processo ou um método, não é? Para que a pessoa se reconheça. E a transformação? Tu sentes um ambiente generalizado por todos aqueles que veem essa autoestima? Assim, dá uma forma, como é que é a tua autoestima a cada transformação que tu fazes? Como é que tu te sentes? Depois que eu faço essa transformação, essas transformações, eu me sinto feliz, obviamente, mas eu me sinto realizada, eu consigo exatamente captar o que ela realmente está sentindo. Isso para mim não tem preço, tem valor. Por isso que eu falo, hoje eu precifico o meu trabalho, óbvio, porque os boletos chegam, mas o que me move a continuar a fazer o que eu faço é justamente o valor. A pessoa valorizar o que você fez, o trabalho que você fez e realmente ver aquele brilho no olhar, ver aquele coração parece que batendo de novo, assim, sabe? Então, isso me motiva, isso me faz acordar sete da manhã, começar às sete e meia e até muitas vezes nove e meia, dez horas da noite e sem sentir cansaço. Eu acredito que, assim, não é um trabalho, eu não tenho um trabalho, eu tenho uma missão e eu faço isso com muita naturalidade, com muito amor e eu falo assim, é uma terapia para mim. Eu encontrei a minha terapia, a minha terapia é realmente transformar a vida das pessoas. A Tangriane. Tangriane. Então, agora sim, Nani, agora para finalizar, todas as redes sociais dela, todos os contactos, posteriormente vamos fazer um spoilerzinho do projeto que nós temos em comum, mas será posteriormente um spoiler, mas agora sim, para finalizar, todas as redes sociais da Nani vão passar aqui, todos os contactos, vão vê-la, tá? Que é mais uma terapeuta da imagem e do vinho também, tá? Por isso é que nós achámos aqui uma relação. Agora, para finalizar, eu faço sempre esta pergunta, Nani, aqueles que não te conhecem e aqueles que já te conhecem, respondam-me uma pergunta, o que é que os teus olhos dizem? Os meus olhos dizem em relação a? De tua. É assim, os olhos são o reflexo da alma. A pessoa que olha para ti, Ah, é amor. O que é que os olhos dizem? O que é que os teus olhos dizem? Amor, aconchego, respeito, eu falo que, eu acho que meus olhos falam realmente isso, tipo, vem cá que eu vou ter, vou ter, cuidar, vem cá que eu vou, vou fazer diferença na sua vida, acho que é isso que meus olhos falam o tempo inteiro, seja ele profissionalmente, seja ele, é, familiar, né, seja é amoroso, enfim, vem que aqui, que você tem amor. O meu objetivo é esse, é quebrar o verniz, está assim, é um comum mortal que tem um potencial enorme, está? E agora é assim, Nani, mais uma pergunta, aquela jovem, aquele lado feminino que tem aquele gene de lutadora, que frase de incentivo é que tu tens para passar? Essas jovens que estão agora a começar a trabalhar, independentemente da área profissional, que tipo de frase feita, ou um incentivo através de uma frase para essas jovens que estão agora a começar no mundo do trabalho para não desistirem tão facilmente? Dizem-lhe para elas. Gente, é complicado falar, mas assim, você veja, a minha formação era uma frase, né, mas não consigo falar uma frase porque eu tenho a boca maior que alguma coisa, né, mas enfim, é, eu não consigo falar só uma frase, então vou falar várias coisas, tá? Daí depois eu tento finalizar com uma frase, pode ser? Tá, tá, tá. Minha formação acadêmica é em psicologia e hoje eu não atuo como psicóloga, né? Eu, quer dizer, entre linhas, obviamente eu uso da minha formação para acolher minhas clientes, mas eu não sou psicóloga no meu estúdio. e eu levei muitos anos para chegar a entender a minha missão. Então, assim, não desista, né? Às vezes muitas pessoas que chegam lá no estúdio falam, poxa vida, eu tenho 30 anos e ainda não sei, não sei o que eu gosto de fazer, né? Vai chegar a hora certa. Você vai encontrar o que você gosta, o que te dá prazer, o que vai ser leve para você fazer. E aí o dinheiro vem como consequência, entende? Então, assim, não desista dos seus objetivos, não desista de ser feliz e de fazer o outro feliz. Talvez seja isso. Como exemplo, então, tem aqui o reflexo de que a frase que eu aprendi no Brasil e estou sempre a repetir, a natureza conspira. A natureza conspira. Com certeza, a absoluta, a natureza conspira. Nana, obrigado por teres vindo, tá? Eu que agradeço. Mais uma experiência, mais um potencial enorme, mais um diferencial, e uma frase, uma palavra nova que eu aprendi hoje. Tangriani, alguém que está entre a Terra e o Céu. Pronto, a missão dela é essa. Entrem em contato com ela, vejam as redes sociais, vejam esta transformação, vejam alguém que pode fazer a vossa transformação e lá está. O nosso ambiente ficou também transformado com esta luz, este exemplo e este testemunho. Tani, obrigado. Eu que agradeço. Vamos fazer então uma pequena pausa e de seguida já vamos fazer a nossa sugestão da semana. Não percam. Até já. Olá, aqui o jornalista, psicanalista e cineasta Willi Schumann. Eu também estou ligado no programa Uvas e Personalidades do meu amigo João Carlos Farrapa. Sucesso para vocês aí. Já estamos aqui na Islândia com o nosso primeiro grupo e acabei de assistir o programa Uvas e Personalidades daqui da Islândia e fiquei muito feliz em saber que tem brasileiros que moram aqui e também assistem o programa. Um grande abraço para vocês e vamos à caçada da aurora. Ok, aqui estamos uma vez mais para mais um Uvas e Personalidades. Desta vez no espaço Masotti do Batello ao qual agradecemos o facto de cederem este ambiente este espaço esta energia e lá está este know-how de como mostrar aos nossos entrevistados o ambiente diferenciado. Temos então hoje aqui a Lucélia de Roquet que de alguma forma participa na elaboração desse ambiente desse must desse diferencial que nós queremos nesse ambiente. Lucélia, obrigado por teres vindo ao nosso programa. Lucélia de Roquet diz-me quem é a Lucélia. Obrigada pelo convite um imenso prazer estar aqui. Bom, Lucélia de Roquet é uma menina que nasceu na Paraíba na cidade de Guarabira perto de João Pessoa. Sempre sonhou ser artista e buscou foi atrás desse sonho e faz quase 20 anos que eu trabalho com arte, né? Então ao início aqui em off aqui nos bastidores tu perguntaste assim o teu pai fez a tua primeira tela? Sim. Tu desde muito pequena já tinhas os teus traços? Sim. Alguma coisa já te chamava para esse diferencial? Dessa genética a puxar para o traço onde é que tu viste realmente essa emancipação de viste algum exemplo? Viste algum quadro? Viste alguma perspectiva? viste algum ambiente e disse assim eu tenho que registrar isso? Como é que surgiu essa vontade intensa de arte? Bom, como eu falei sempre eu tive o sonho de ser artista essa paixão pela arte sempre esteve dentro de mim então acho que desde criança mesmo teve essa vontade mas acho que aos 18 anos quando eu pude sair de casa e estudar correr atrás desse sonho e daí acho que teve a confirmação e assim é isso que eu quero para a minha vida mesmo e é isso que eu vou fazer e é isso que eu estou fazendo como é que partiste de um traço para uma tela como é que foi esse salto? Bom primeiramente o amor pela arte que eu sempre falo que isso é uma coisa que está dentro de mim e assim é muito forte então eu acho que desde os primeiros traços mesmo Sim, mas isso pude assim tu saias de um traço de infância aos 18 vezes uma perspectiva de vida diferente sim ampliar os horizontes mas tu demonstras isso na tela há uma assinatura tua que dá uma forma passa de um traço é isso que nós vemos como é que foi essa transição? como é que tu viste esse pórtico a abrir no teu horizonte? Bom eu acho que isso é naturalmente essa mudança naturalmente tanto que eu fazia mais uns trabalhos mais figurativos mesmo e esse trabalho para ir para o abstrato foi como passar do tempo mesmo com estudos muito estudo para chegar a esses traços então eu diria que é assim que é suor muito trabalho muito estudo para chegar isso e essa mudança vai naturalmente eu acho que todo artista não deve ficar assim querendo impor alguma coisa algum estilo porque isso acontece naturalmente na vida e essa assinatura que tu tens é um reflexo de abertura ou evolução? evolução com certeza evolução evolução que mudança que mudança de estilo eu diria que um conjunto né um conjunto de tudo né seria isso essa evolução perante aqueles que te conheciam assustaram-se com essa evolução admiraram-se com essa evolução ou esse choque nunca foi bem visto na verdade teve uma admiração mas houve assim até assim nossa que mudança né de estilo né mas eu percebi que teve uma boa aceitação e uma admiração tu própria quando tu olhas no espelho cada vez que há uma venda das tuas obras tu vês que de alguma forma nós somos o exemplo para alguém nós somos sempre um exemplo para alguém sim quando tu vendes um trabalho a alguém que se identificou e se viu na tua obra como é que tu te sentes existe alguém como tu primeiramente eu me sinto muito feliz né por ter essa admiração né pelo meu trabalho e eu acho que essa aceitação me deixa mais feliz ainda porque diria que estou fazendo a coisa certa né a tua obra é uma resposta uma psicanálise é um retrato teu é uma inspiração tua é um momento teu com certeza quando a pessoa vê a tua obra o primeiro contacto que a pessoa faz com o dia eu reconheci neste traço é isso que elas dizem? sim sim eu reconheci nesses traços né esse estilo a técnica né até o produto a ser usado em cada obra isso tudo foi identificando o teu traço no ambiente qual é o diferencial que queres que ele dê? eu acho que primeiramente a obra tem que ter sentimento né então isso tem que causar algo para quem vai comprar a minha obra né e sentes-te responsável por estar presente na casa das pessoas com o objetivo de passares essa energia que assim nada mais é que energia sim como é que tu te sentes? sentes-te responsável por dar uma forma quebrar determinadas rotinas ou monotonias no ambiente dessas pessoas? muito muito responsável principalmente quando vem alguma encomenda né que o cliente quer algo que seja bem próximo a ele então tem que entrar naquela energia do cliente também né entrar um pouco até na personalidade do cliente mas também tendo né a artista a lucélia que vai estar dentro daquele ambiente tu trouxeste a praia no teu traço? trouxeste a praia a praia no teu traço para o meio da cidade? eu não deixa de ser porque esse novo trabalho ele está repleto tanto que eu batizei assim de elementos naturais então nada mais é do que elementos da natureza né principalmente é um estudo que eu estou fazendo sobre pedras né então é um elementos naturais é um trabalho focado em pedras né então todo esse traço assim mas assim sempre dentro da natureza tu mudaste é que assim o teu traço vai puxar a natureza traz as tuas as tuas origens praia natureza mar ok a pedra a cor a areia ok tu viste um um espaço para a tua arte aqui visto que Curitiba é um pouco branco, preto e cinzento tá sim mas é assim tu sentiste que encaixaste bem nesse espaço que falta em Curitiba dessa cor com certeza porque eu acho que isso também estava faltando né exatamente estava faltando então vim pra dar um pouco mais de cor pra tirar o tom de cinza né e deixar mais colorido tu tens a responsabilidade de estar num espaço de batel mas ótimo essa é uma referência aqui para todas as casas da região quando tu és convidada para fazer um trabalho exclusivo tu fazes toda uma análise de quem tem comendo ao trabalho sim é difícil é difícil mas é prazeroso e é gostoso como é que tu filtras essa personalidade ou seja tu tens um curitibano com uma maneira de ser monocromática como é que tu de alguma forma vais influenciar essa maneira de ser desse cliente perante aquilo que tu queres demonstrar como é que tu passas esse cheiro da praia esse calor qual é a dificuldade que tu tens a dificuldade sabes que é assim o teu projeto é um desafio sim estás num ambiente monocromático sim como é que tu vês esse desafio perante uma personalidade monocromática para um ambiente que tu queres diferenciar é uma responsabilidade sim como é que tu te sentes primeiramente desafiada né é um grande desafio né mas é uma pergunta até difícil é que assim geralmente eu pergunte sempre o que é que eu não posso perguntar já para desestabilizar o que é que é o meu objetivo aqui sempre foi é para que a pessoa desestabilize um pouco mas que fale dela não o currículo o currículo já está exposto sim por isso é que eu faço essas perguntas que as pessoas não estão à espera que eu faço porque é que saia a possibilidade que há para falar não a menina que veio de João Pessoa mas assim eu quero falar da empresária da profissional da artista que de alguma forma passa uma marca bela agora é assim para finalizar eu geralmente faço sempre uma pergunta bem bem sutil mas com bastante fundamento vocês já estão habituados o que é que os teus olhos dizem? os meus olhos os meus olhos dizem que eu busco sempre um novo horizonte e sempre fazer aquilo que eu amo e sempre fazer com amor para que as pessoas percebam aquele trabalho que está cheio de energia cheio de carinho eu sempre trabalho com muito carinho cada trabalho é feito com muito carinho então eu diria que é isso uma frase para a jovem artista feminina que tenha que venha para Curitiba com esse desafio diz para ali para essas jovens que querem mostrar o sentimento a cor e a arte pessoal que mensagem queres passar? eu diria que para nunca desistir dos seus sonhos lutem corram atrás que um dia você chega lá Lucélia obrigado por ter vindo Lucélia de Roque vamos fazer agora uma pequena pausa os contatos da Lucélia irão passar aqui no Rodapé os nossos também curtam digam alguma coisa onde estão a ver e façam propostas e aqui fechámos o Vinhos e Personalidades obrigado por terem assistido mais um grupo de convidados um espaço recheado de bolivalência diferencial e harmonia e lá está agradeço a companhia por nos terem assistido e até um próximo programa e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti